Vocês viram aí que o Serasa imputou aí a versão 2.0, uma grande maioria já está com a versão hoje, aqueles membros do canal que não tinha a versão, no caso o Vinícius Godoy é um exemplo, que estava na versão 1.0, hoje ele é 2.0, e o que está acontecendo é que o Serasa, quando inverte aí o 1.0 para o 2.0, muitas pessoas, no começo não estava assim, começaram a perder pontos de score, então eu estava com X pontos e agora eu perdi pontos entrando na versão 2.0. E um dos motivos que o Serasa está derrubando o score das pessoas, e em alguns casos cabe recurso, tem coisa que não dá para aceitar, tem coisa que não dá para aceitar. Eu vou ler para vocês o que o Serasa fez que o Vinícius Godoy, eu vou usar ele como exemplo para vocês saberem o que aconteceu com ele. O Serasa falou assim para ele, Você perdeu seus pontos de score, motivo, 100% dos motivos diminuem, esses fatores estão fazendo seu Serasa score diminuir, busque resolvê-lo o mais rápido possível. Seu CPF foi consultado pela mesma empresa uma vez nos últimos 5 anos. Isso cabe uma ação judicial. Isso aqui não tem lógica. Isso aqui não tem lógica. Isso aqui é uma safadeza de tamanho gigantesca. Derrubar 130 pontos do cara, porque falar que uma empresa consultou ele nos últimos 5 anos uma única vez, e derrubar o score dele 100%, isso é uma vergonha. Tem que chamar um advogado e entrar para cima deles e meter o sarrafo no Serasa, para eles aprenderem a respeitar o consumidor. Porque a hora que eu vi isso daqui, eu não me aguentei. A hora que ele me mandou isso, eu já vi de tudo. Mas ver isso daqui não dá. Isso aqui é sair fora, realmente é chamar a gente de idiota, chamar a gente de trouxa num negócio desse. Tem coisas que a gente releva. Agora, isso daqui não tem como relevar. 5 anos fez uma consulta, derrubou o score dele 130 pontos. Isso não tem lógica. Fazer isso daqui é uma vergonha mesmo. Isso não tem cabimento. Tem que ir para cima sem dó e falar, eu quero que vocês revertam isso, porque não dá. O cara foi consultado uma única vez. Nos últimos 5 anos, uma única vez. E falar que isso é derrubar score, aí não dá. Esse caso não dá. Outros casos que vêm acontecendo, é quando uma empresa consulta você, como o meu caso do Nubank, 3 vezes. Essa coisa maravilhosa aqui, me consultou 3 vezes em 2 dias. Também me derruba o score. Então, o que eles estão fazendo aqui, é fazer a gente perder a paciência. Aí não tem nada a ver com o Serasa. Isso daqui, realmente, é um problema dessa empresa, não é o Serasa. O do Vinícius é o Serasa o culpado. Esse daqui não é o Serasa. É isso daqui que é o culpado. Ele está me consultando 3 vezes. Bem, outro motivo que faz com que o score caia, é quando você é consultado mais vezes com várias empresas. Então, por exemplo, temos um membro do canal que fez um empréstimo no banco original. E vocês sabem que buscar por crédito faz com que o score caia. Então, esse membro, ele buscou empréstimo no banco original e ele perdeu 320 pontos. E o Serasa notificou ele e falou, você perdeu 325 pontos, pois nos últimos 15 dias você fez tantos empréstimos financeiros, no mercado financeiro. Blá, 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 blá. Perdeu os pontos. Ok. Isso realmente está certo. Isso está certo. Por quê? Ele buscou por empréstimo, ele pode causar o risco de crédito e ele pode derrubar o score. No caso dele, ele perdeu 300 e tantos pontos. Está certo. Porque, segundo os dados estatísticos, quem busca por crédito, as consequências vêm depois. Outro motivo que faz com que você perca os pontos, os pontos, independente se é da versão 1 ou versão 2, é você ter muitas consultas. Então, fique ligado. Consultas em excesso, consultas em excesso, derruba o score. E como resolve isso? Excluindo consultas. O Serasa é contra que exclua as consultas. Mas eles mesmos falam isso. Que o que derrubou o score foi excesso de consultas. Se excesso de consultas exclui, derruba o score, a única forma que eu tenho é excluir as consultas. Não tem outro jeito. Então, isso é o próprio Serasa que diz. Que consultas em excesso derruba o score. Está certo? Fica ligado aí. Cadastro positivo. Cadastro positivo, se ele estiver inativo ou estiver desativado, faz com que você perca pontos score. Ou seja, você é praticamente obrigado a aceitar o cadastro positivo. Quando você aceita o cadastro positivo, vem outro BO pela frente. Sabe o que eles estão fazendo agora? É o seguinte. Se você faz empréstimo pessoal, igual esse cara fez, você vai perder pontos score agora. Só que daqui a alguns dias, alguns meses, o Serasa te derruba o score de novo, alegando que, nos últimos três meses, você tem tanto de crédito adquirido no mercado. Por esse motivo, você perdeu pontos score. Mesmo você pagando em dia. Mesmo você pagando em dia. Então, esse coitado aqui agora, ele teve os 300 e poucos pontos perdidos. Daqui três meses, ele vai ser avaliado de novo, e o sistema vai falar o seguinte para ele. Nos períodos de últimos três meses, você adquiriu 300 mil reais de empréstimo. Isso é ruim para a saúde financeira. Por esse motivo, você perdeu pontos score. Vamos resolver isso? Paga a sua dívida. É o que está acontecendo. Eu estou falando para vocês o que está acontecendo real com o Serasa. Até então, vocês viram defendendo, falando maravilha desse 2.0, que continuo falando, que melhorou bastante. A conversão dele está muito boa, mas tem essas fases ruins que nós estamos passando com isso. Outra informação que eles estão dando para os clientes, é quando você abre um... Só para você ter ideia, tá? Só para vocês terem ideia. Eu estou falando tudo o que aconteceu, tá, gente? Não é nada da minha cabeça ou coisa que eu estou inventando. Foi tudo que membros me mandaram. Esse membro, ele pediu dois cartões de crédito. Dois cartões de crédito. O Serasa pontuou ele, falando o seguinte para ele. No período de dois anos, você teve aí dois cartões contratados e crédito liberado. Por esse motivo, perdeu o ponto score. Isso é loucura. Isso é loucura. Porque eu ter dois cartões de crédito e eu estou pagando em dia, não tem que derrubar score nenhum. Tudo bem que existe o risco de crédito, só que eu estou mostrando nesses dois anos que eu estou pagando em dia. E fez com que ele perdesse pontos de score. Tudo que vocês virem no Serasa Score 2.0 que vocês não concordam, vocês acionam o consumidor.gov e peçam para que eles revejam a situação. Se vocês não quiserem ir pelo consumidor.gov, vai diretamente no e-mail do Serasa e fala que vocês não concordam com a informação no cadastro de score de vocês. Que você quer uma revisão. E se não houver a revisão, vocês tomam as providências que têm que ser tomadas. Vou ler para vocês o que aconteceu com o meu score. Para vocês saberem, tudo que eu estou mostrando é fato que aconteceram com membros. Eu vou ler para vocês. Me consultou três vezes e roubou meu score. Eu não sei porque eu fui atrás disso daqui também. Estou pagando pelo que eu fui atrás. Para mostrar para vocês que é possível reativar a conta, eu mostrei ontem na live. Mas estou pagando por isso. R$400. R$400, Márcio Sobral. R$400, meu amigo. Olha o que aconteceu com o Serasa comigo por causa dessa maravilha aqui. Três consultas. Me derrubou meu score. Lembra que estava R$600 e pouco? R$517. Meu scorezinho, ó. Caiu para R$517 por causa dessa budufa aqui, ó. Essa maravilha. Me derrubou meu score. Fez eu perder meus pontinhos score. Olha o que o Serasa está dizendo. Gente, isso aqui é loucura. Seu CPF foi consultado para emissão de crédito banco... Ah, não. Isso aqui não dá. Isso aqui merecia levar uma paulada para aprender. Olha isso daqui. Consulta... Está vermelhinho aqui. Está vendo aqui, ó. Do ladinho, vermelhinho, né? Seu CPF foi consultado para emissão de cartão de crédito banco ou financeira, por exemplo, pela última vez há dois dias. Quem é que me consultou há dois dias? Só que eu não peguei o cartão. Eu não aceitei a proposta. Só de eu ter feito o pedido, mas eu não aceitei, o Serasa já computou que há dois dias financeira ou banco me consultou. Está aqui, ó. Está vendo, gente? A prova para vocês que se vocês pedirem cartões demais, crédito demais, vocês vão perder pontos score. Está aqui, ó. E pasmem vocês, eu estava com 685, eu caí para 517, ó. Está vendo aqui? 517, olha aqui, ó. É que não dá para aumentar que está na tela do Serasa. Se vocês querem ter uma pontuação legal, um score bom, tomem cuidado ao pedir crédito. Crédito envolve cheque especial, empréstimo pessoal, cartões de crédito, financiamento. Isso faz com que vocês percam pontos score. Outra coisa que divulgou meus pontos. Cadastro positivo. não conseguimos identificar o status do seu cadastro positivo. Como que não conseguiu identificar meu cadastro positivo se eu estou ativo? Aí, logo abaixo, está assim. Olha bem. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Não tem lógica, tá? O Serasa, ele está doido. O Clóvis tem que entrar com uma ação para mim porque não dá. Olha aqui. Olha isso daqui. Olha o que ele está falando para mim. Não conseguimos identificar o status do seu cadastro positivo. Agora, olha na outra pergunta. Olha aqui. Seu total de endividamento nos últimos 12 meses é X valor de acordo com o seu cadastro positivo. De um lado, ele me negativa por eu estar com positivo com dívidas. E aqui embaixo, ele fala que eu não tenho o cadastro positivo ativo. Olha, é uma bagunça terrível. Não dá nesse momento para realmente acreditar no Serasa baseado no que eles estão fazendo. Eu, de novo, concordo com o versão 2.0. Achei maravilhoso. Sou adepto a manter tudo o que o Serasa está fazendo, mas não está batendo as informações. Eu não sou uma pessoa leiga sobre o assunto. Eu conheço muito o Discord. Muito. Eu sou o único membro youtuber que foi nos quatro birôs. Eu conheço os quatro birôs. E eu ajudei a pernambucana a trabalhar com o Score junto à Alteza. Agora, não bate as informações. Cadastro positivo não identificado. E aqui em cima, o risco total na faixa de Score das suas pontuações baseadas ao cadastro positivo levantado pelo Serasa. Fora que isso daqui me consultou três vezes e derrubou o meu Score. Três vezes. De 685 para 517. Tá? E olha, eu não aceitei. Eu não aceitei. Mas eu entendo que consultas derrubam o Score. Por isso que eu não falei nada sobre isso. 685 para 517 é muita coisa. É muita coisa. Porque eu não aceitei. 400 reais de limite eu não aceitei. Né? Mas eu entendo que consultas de Score baseado ao crédito que eu estou buscando derrubam o Score. Então, eu perdi os pontos de Score realmente sobre isso que eu busquei e sei também que crédito derruba o Score. Mas o que eu acabei de falar para vocês. Se vocês não concordam com o que está acontecendo no cadastro de vocês que não tem lógica o que eles estão falando você abre uma reclamação pedindo para fazer uma revisão. Agora, quando fizeram a reclamação tenha na sua mão dados que realmente vocês não deixam eles justificarem coisas que vão convencê-los. Por exemplo, isso que eu acabei de falar aqui agora que o cadastro positivo está falando que não está ativo e lá na frente fala total de empréstimo pessoal mais andamento nos últimos 12 meses de acordo com o seu cadastro positivo. Aqui tem cadastro positivo e aqui embaixo fala que não conseguimos identificar o cadastro positivo. Então, é falha do Serasa. Eu tenho certeza que esses pontos que eu perdi não deveria ser dessa forma baseado ao que foi dito aqui. Tchau. 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 Tchau.